Oi, 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 sejam bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Rossitens E hoje eu vou fazer um tour pela minha casa de Halloween Aqui tem umas inscritas comigo Então, bora lá, pessoal, já deixe seu like e vamos lá Gente, olha, essa é a minha casa de Halloween, que é do evento aqui do Rossitens E sério, eu amei muito a minha casa, demorou muito pra construir Então, bora lá, se tem mais enrolações Olha aqui, gente, eu vou mostrar por fora como é que ela tá Eu decorei ela, tipo, com várias teias de aranha, assim Ah, e antes que você me pergunte como eu tenho tanto dinheiro, assim Foi a minha amiga que fez um bug, eu não sei como é que ela fez isso Mas, enfim, bora lá, gente Aqui por fora, eu decorei ela assim, ó Eu botei essas teias, esse tapete aqui Um montão de abóbora, já que é Halloween, né E eu gostei bastante da decoração, ó Então, essa aqui é a casa por fora E Natália, por que a casa é rosa, já que é Halloween, né Não deveria ser preta? Então, então Eu fiz rosa porque eu fiz inspirada no filme da Coraline Eu não sei se vocês já viram o filme da Coraline Mas, então, a casa dela é rosa E daqui a pouco vocês vão descobrir por que eu fiz inspirada Bom, aqui, deixa a luz tá ligada, tá assim Bom, aqui é a sala de visitas, né Porque a pessoa já chega aqui E, ó, a casa de terror, gente A casa de terror Então, aqui temos um sofá de caixão Aqui tem várias teias de aranha Várias teias de aranha Tem uns livros aqui Enfim, essa é a sala de visitas Ó, toda decorada de Halloween Aqui, ó, tem uns livros assim pra dar uma decorada Aqui é a melhor parte da casa Que é a cozinha, no caso, né Amamos a cozinha Hashtag cozinha2018 É o que? Vamos lá Aqui é a cozinha Temos aqui Eu fiz, tipo Eu não sei Eu tava sem ideia de decoração Então, eu botei uma montanha de geladeira aqui, né Porque a casa não é só minha É dos inscritos também E tem uns três fogão Porque quanto mais fogão, mais comida Ai, gente Eu só penso em comer, né Ok Uma panda comilona Aqui tem duas mesinhas Eu botei essa mesinha Porque eu achei que ficou mais bonitinho Combinando com a casa Bom, aqui Vindo aqui E tem várias abóboras espalhadas pela casa Bom, aqui tem a sala de jogos Ó, tem Eu botei essas mesas aqui de É de sinuca? É de sinuca Essa é a normal E essa aqui é de Halloween E uma mesa aqui de jogar ping pong, né Porque nós amamos Nós amamos jogar ping pong Gente, vamos lá Eu ainda tô falando enrolado Por causa do aparelho Então, enfim Aqui eu fiz um banheiro Ó, um banheirinho pequeno Assim, né Deixa eu ligar a luz pra vocês Aqui, ó Eu fiz um espelho Aqui, botei dois Esse negócio Que é um banheiro simples, né É pra quem tá jogando aqui Depois que jogar Vim tomar um banho, né Fazer suas necessidades Então, bora lá Aqui Aqui é a sala de estar No caso da família A família que não existe Brinquadeira Bom, aqui eu fiz Tipo É uma salinha bonitinha Assim, simples, né Deixa eu ligar a luz aqui Ó, tem uma TV na zona E olha aqui Tem doce Deixa eu pegar Ai, socorro Buguei Ah, tá numa inventária Eu quero Eu quero Eu quero doce Eu quero doce Aqui, ó Tem bala do ano passado ainda Tudo bom Ai, balinhas É muito bom Balinha Chega de bala agora Porque senão eu vou ficar Eita, eu tô elétrica Eu tô elétrica Eu vou sair pela minha casa Andando Enfim, tá Tá, desculpa, gente Parei Aqui tem um PC, né Pra todo mundo jogar Quem quiser que vim jogar Aqui tem espelho Pra pessoa, tipo, acordar Vamos ver como é que eu tô Tô diva Tô maravilhosa Tô que nem uma nuvem Tem esse negócio Pra passarinho, né E não sei porquê Aqui tem uma O lugar de Pra tomar Fazer uma festinha, né Tipo, um churrasco Churrasco de família Você chama a família aqui Chama seus amigos E vem aqui fora Curtir, né Olhar a paisagem Olhar o rio Enfim, bora lá Pro próximo lugar Aqui É um quarto Que eu fiz Que é um quarto de visitas, né Vem qualquer coisa Vem com uma visita aqui, né Na verdade É um quarto de visitas Bem grande, né Porque tem, tipo Uma lareira Tem tantas coisas Tem uma TVzinha Gente, eu amei Esse quarto Ficou bem Halloween Sério Tem uma montanha de livro aqui Ó Gente Não fique até o final Só fique até o final Só fique até o final Que vocês vão descobrir Não vale pular o vídeo Ai, ai Vamos lá Aqui vamos pro segundo andar Que eu botei Uma montanha de tê de aranha Porque eu amo tê de aranha, né Porque dá um Um clima de Halloween Vamos entrar aqui No quarto Que é no caso O quarto Das minhas filhas Minhas filhas virtuais Que no caso São a A Bananinha A Felina E a Mari Pequena Mari Como vocês conhecem Então, gente Esse quarto ficou muito fofo Parece o quarto da Anabelle Enfim Ó Aqui ficou Gente Olha aqui Essa cama é da Felina E da Bananinha E da Mari Porque ela recém nasceu Deixa eu abrir a janela Aqui, né Ó Botei um montão De tê de aranha Botei uma abóbora Aqui também Esse tapete aqui Muito assustador E bonitinho Ao mesmo tempo Então, esses são os quartos Vamos lá Aqui é o quarto Meu quarto Gente Esse quarto ficou Eu quis fazer uma coisa Mais Mais Assim Sei lá Mais normal Uma coisa mais séria Sabe Tipo Casa Sei lá Não sei Enfim Aqui tem uma Lareira Aqui tem uma Gente A TV ligou Sozinha A TV ligou Gente Eu tô com medo Eu tô com medo A TV ligou Sozinha Nenhuma delas Tem permissão Aqui não Que medo Aqui é o lugar De se trocar Gente Gente Eu tô com medo Isso não Estava nos meus planos Enfim Enfim Tô até com medo Aqui Aqui tem um Banheiro Oxe Não liga a luz Não Aqui tem um banheiro Aqui com duas piscinas Mas acho que elas Conseguem sim Ligar a TV Então foi elas Vamos lá Mostrar Aqui é o banheiro Então né Que é uma Suíte Ó uma suíte Bom Agora vamos aqui Pro local Que eu acho que vocês Sempre sabem Que tem esse local Rafaelinha Depois eu aceito Seu trade Ó Esse aqui É o quarto Dos inscritos Porque como vocês sabem A gente sempre faz Uma festinha Por aqui Então tem que ter O quarto dos inscritos Aqui gente Esse é o quarto dos inscritos Sério Eu amei Ficou muito legal Ó aqui A inscrita já tá deitada ali Já escolheu a cama dela Olha Eu botei Essas três Quatro beliches Aqui ó Pra todo Caber Bastante gente Aqui Botei esses tapetes Associaadores Montando de abóbora Esses tapetes Muito legal Aqui tem um computador Né Pra quem quiser usar E aqui tem mais umas caminhas Pra todo mundo Gente Eu amei Esse quarto dos inscritos Ficou muito legal E aqui tem o banheiro dos inscritos Que é o melhor banheiro Que eu vi hoje Sério Olha aqui Gente Esse Tem três Negócios de tomar banho Tem duas banheiras Tem três vasos sanitários Não sei Por que Que tem três vasos sanitários E olha Esse aqui Gente Ficou muito legal Eu gostei Eu achei Interessante Tem uma boa Peraí Antes Eu tô tomando um banho seco Um banho de ar Quem nunca tomou um banho de ar Não é mesmo Bora lá Ainda não acabou Gente Vocês acham que acabou Não acabou Porque aqui temos o terraço 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 Né Não sei falar Enfim Aqui ó Pra todo mundo vir aqui Tomar um banho de lua Tana 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 Cadê a lua Não tem a lua Então Voltou a lua Tomar um banho de luz Então né Aqui eu botei bastante De teia também Porque a nossa casa Foi invadida Por aranhas E então Tá tudo cheio de teia Aqui pronto Gente Já descansamos Botei aqui Isso aqui Pra sei lá Pra dar um estilo Pra casa E bom Olha aqui Tem vários espelhos Quebrados né Eu não sei quem passou Por aqui Provavelmente fui eu E a bananinha Tá parei gente Parei Parei E agora Temos o sótão Lá embaixo Essa portinha aqui Gente Eu tenho um pouquinho De medo De descer lá embaixo Eu tenho Porque eu tenho Um pouco medo Dessas coisas Mas enfim Ai que medo Eu me levei um Soscaricito Esse aqui é o sótão É tipo Sei lá Vai que dá um furacão Da gente Tem que ser aqui Pra baixo Aqui tem uma cama Tem uma cama Tem um Um rádio Vai que a gente Faz uma festa No porão Então né Aqui tem É um negócio Embaixo da escada Que eu não botei nada Aqui né Porque eu não tava Com ideia Bom Então aqui é tipo Como se fosse Um lugar extra Vai que aconteça Alguma coisa Então gente Então Já que a gente Mostrou tudo Aqui a casa A gente já mostrou Tudo né Eu acho Agora Eu vou mostrar Um segredo Pra vocês Lembram aqui No início do vídeo Que a gente Veio no quarto De visitas Eu falei Que ia ter Alguma coisa Então Gente Olha Aqui Aparenta Tá tudo Normal né Aparenta Tá um quarto Simples Normal Mas vocês Estão vendo Algo de errado Neste Guarda roupa Vocês estão Vendo Olha Parece que Temos um livro De cor diferente E olha O que acontece Se a gente Clicar Uma passagem Secreta Gente Sério Eu amo Passagem Secreta Sério É a coisa Mais legal Do mundo Ok É embaixo Da escada Gente E olha É uma passagem Secreta Um esconderijo Secreto Gente Que legal Nossa Eu achei muito legal De assustar Todo mundo Aqui Tipo Do nada Abre um negócio Aqui E sai uma pessoa Mas vocês Acham que é Isso Não Porque Olha Isso aqui Olha Onde a gente Sai A gente sai Na lareira Aqui Gente É muito legal Eu Olha Na minha opinião Eu amei Amei muito Essa passagem Secreta E pessoal Esse foi o vídeo De hoje Se vocês gostaram Não se esquece De deixar o seu like Se você assistiu O vídeo Eu tô aqui Você vai comentar Hashtag Nat Bruxinha Por causa do meu chapéu Então Hashtag Nat Bruxinha Nos comentários Um beijo Um beijo Para Agatha Youtube BR Para Ana Da Jou 401 Andrade Número 14 Dia De Memel Algo assim Ed Andrade BR 222 Isabela Lúcia Andrade Legal Milena Para Rafaelinha Star Butterfly Team Sofus Eu não sei falar Isso aqui não Se for inscrito Um beijo Lidia Fincy Roblox Megal Eu acho que não são mais inscritos Enfim Um beijo Para todos vocês Muito obrigada Por jogarem comigo E Hashtag Nat Bruxinha Fui